Eu sou fudido, eu sou tão fudido, eu tenho Whites, e nós somos fudidos. Minho! Pô, 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 pô! Mais um episódio aqui dele. Estou recarregando minha arma. Vocês acharam que a gente tinha parado, né? Vocês acharam que a gente tinha desistido. Amigo, toda vez que você tem atualização, a gente vai voltar e estamos aqui mais uma vez. Que saudade, né? Cada três anos, a gente vai vir aqui. Isso. Nossa! Pera, aquilo foi ano passado ou foi esse ano? Cara, eu acho que foi ano passado. Pergunta legítima, sério. O que foi ano passado ou esse ano? O nosso vídeo ou o que saiu, o jogo? O nosso vídeo. Não, o nosso vídeo foi esse ano, pô. Sério? Cara, eu te juro que parece que foi ano passado. Parece muito que é ano passado, cara. O vídeo? Bom, rapaziada. É, parece muito. Não sei agora. What the fuck's? Estamos aqui no 171. Putz, pior que é iniciando, hein? Estamos no 171 de novo. Várias rapaziada aí ficaram falando, volta pro jogo, ele é demais, ele é incrível. Por que a Tata preta? A Tata tava carregando esse tempo todo. Foi em fevereiro, mano. Foi quase ano passado. Então, eu tô jogando aqui no PC da Xuxa com um teclado de brinquedo. O pior é que o jogo tá bonito, hein? Cara, o jogo tá muito... Mas tá rodando mal pra caralho no cordeiro. O jogo tá bonito, hein? Olha, a van do... Mano, o jogo tá bonitinho, tá a mesma coisa da última vez. Gostei desse eggnog. A vô dos correios. É verdade! Não tá gravado assim pra ti também, eu saio? Ou é só pra mim que ele tá tipo uns... Tá meio travadão. Oxe, pra mim tá... Não tá tão suave, mano. Se pra ti tá gravando bem, então é o que importa. A gente vai ter que aturar aqui. Putz, que triste. Mano, o... O bom dia é só ver o lens flare que ele acha o jogo bonito. Pior que tá... Ó! Ó a luz batendo contra... Olha isso! É só ele ver o lens flare que ele acha o jogo bonito. Ah, é. Vou ter que assumir que essa árvore tá meio maneirinha, hein? O jeito que ela tá... Mas tá muito escura, né, mano? Não deveria estar tão escura assim. Cara, eu odeio esse tipo de iluminação em jogo. É, não. A luz tá exagerada pra caralho. Olha essa porra. É assim, cara. Pior que no interior onde eu morava, era bem assim mesmo. Mas... Tá, mas... Era bem assim. Parece muito interior onde eu morava, mano. Por que a luz é tão forte? Aqui, o Tião! Porra! Olha o Tião! Ah, eu lembrei. A gente falou disso da outra vez, né? Quando a gente tava jogando. Caraca. Caraca. A gente ficou falando sobre como de noite ficava muito escuro. E de dia ficava meio esquisito, assim. Porque a luz era demais, só que... Parou, parou, parou. Só que ele saiu do lado. Mano. Tu morre. Cara... Espera pra caralho. Espera pra caralho. Nossa, o jogo tá super alto. Meu Deus. O que que acontece? Tá mesmo? Espera pra caralho. Nada. Só vai ficar preto e depois vai voltar, eu acho. Ah, eu pulei. Tu pulou mesmo? Pulei, pulei. Eu apertei a esc. Porra. Eu tenho que abaixar o jogo, que tá muito alto. Cara, faz muito tempo que um jogo, um jogo, estilinho GTA. Tô com saudade. Que saudade. Deixa eu abaixar tudo. Deixa eu abaixar tudo. Você acha? Eu nunca... Eu sou o cara que menos joga GTA no mundo. Tira tudo, né? O músico estira tudo, eu acho. Será que tem copyrights? Não sei. E a trilha sonora original do game? Cara, não. Salvou. Tem que dar o confirmar ali. C? É, aparentemente é C. C? Meu Deus. Tá. Que legal. Nossa, aqui teve um downgrade. Tivemos algumas atualizações. Oh, yes! Oh, yes! Ainda tá com as atualizações? Que era de... Acho que tá. Então... Era de festa junina, né? Então, eu acho que a gente não conseguiu chegar a tempo. Da fogueira de São João. Se pá, tem algum... Espera, se tu colocar a data do teu PC pra junho... Não, mas, mano, a primeira coisa que eu vi quando apareceu na oficina desse jogo foi essa DLC aí. O coelho com o chapéuzinho de palha. Aqui! Aqui! Mano, tá rolando ainda. Deixa eu tentar abaixar meu... Isso é festa junina. Não. Isso aí é atualizações. Eles botaram essas bandeiras, galera. Então, eu tô falando festa junina porque eles avisaram em julho. Em 17 de julho. Caralho! Não era só aquilo ali, né? Cacos cabulosos. Deixa eu explorar um pouquinho esse mapa. Nossa, pior que agora tá rodando podre, hein? Que isso, mano? Explorar um pouquinho esse mapa. Só pode ser meu PC. Momento teste gamer! Gente, eu vou ler aqui algumas das coisas novidades aí que tem. Vemos. Ó, a cidade agora está... Tá achando o que é antes dele? Digo o que é que tá achando. A cidade agora está no ambiente de festa junina. Meu Deus. Não vimos aí muitas coisas. Tá dizendo que tem desafios pela cidade, mano. Não sei. É mesmo? Vamos ver. Agora tu tem uma dica nova. Ó, os mano aqui, ó. Deixa eu comprar um... Esse rádio tinha? Antes tinha não, né? Rádio. Tchau, pode 5. E aí, filha da puta? Ó, trabalhos ilegais. Cumprimenta. Fica na defensiva, vai. Ai! Ai! Que que é isso, cara? Ai, eu só ofendi eles, cara. Porra, que é isso? Caramba, cara. Eu só ofendi eles. Ai, caralho. Objetivo? Cara, eu tenho que matar os criminosos, mano. Eu preciso de armas. Calma, povo. Bota o código das armas. Ó, coloca um código aí, ó. Tem um código novo. Já aproveita e testa ele. Coloca o código aí. Tem que entrar no modo de código. Ah, tem? Onde é que era? Não tinha isso? Tinha? Não tinha? Não sei agora. Acho que não. Jogo... Tenta digitar, então, só fora daí. Eu acho que tinha que entrar num negócio, mas tudo bem. Não, acho que não vai estar aí, né? Não vai estar tão escondido. Eu acho que era algum botão que apertava. Mas tenta escrever flamejante. É com o Jota? É. Não foi, hein? Tem que um mapa abrindo. Um monte de coisa abrindo. Cara, eu acho que tem que apertar algum botão. Vê se não é o mesmo botão do GTA V, cara. Aquele... É o Aspas, aquele. O embaixo do ESC. O botão embaixo do ESC. Eu tô apertando aqui. Porra, cara. Como é que coloca a dica? A gente já pôs algum código aqui? Já, cara. A gente testou vários. Não lembro do Plata e Plomo. É com o que a gente pôs, mesmo? Dicas. Control 1. Ah, não. Sério. Control 1. Control 1. Meu Deus, cara. Control 1. Era isso. Tá apertando o Control mesmo? Ah, não. Pera, pera. Tô apertando o Control F1. Aí. Aí, ó. Flamejante. Flamejante. Quê? Por que que tu apagou? Tava escrito certo. Tava em exclamação. Vai bugar, hein? Exclamação? Vê se tu pegou uma arma nova. Eu acho que tu botou um espaço e não contou. Ah, Control 1. Coloca em letra maiúscula. As dicas são em letra maiúscula. Flamejante. Aí. Troca, troca, troca. Como que eu troco? Acho que tem que ter a roleta aquela. Roleta do GTA V. Tab deve ser. Que jogo bom. Não é no Tab? Não tem no Tab? Não é no 1, 2, 3, 4, 5 não? Não tem, não? Ah, tá. Pera, 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 pera. Esse daí é só pra deixar tuas balas com o poder de fogo. Ah, agora... Dá-lhe agora plomo, então. Não, é 1. Não, Control 1. Plomo. É difícil, né? Agora sim! Ó, dá um tiro flamejante nos bandidos. É na hora de matar os bandidos. Sério, mano, mesmo pra quem tem PC é ruim. Momento da ação. Por que a pessoa não joga só o GTA San Andreas? Pois é, né? É que não é no Brasil, né, cara? Essa é a mágica. Nem é. O Gia quer muito defender esse game. Cadê o safado? Cadê o ladrão safado? Ih, deram no pé. Vai levar, hein? Aí, ó. Se peidando. Tá se peidando. Confronto de criminosos. Vai levar na bunda. Mata 20. Tá, porra! Caralho! Mata 20, mata 20. Quero nem saber. Morreu. Mano, os gritos. O que é isso? Tu tá tomando bala, tu tá tomando bala. Troca de arma, troca de arma. Tá com uma arma merda aí, cara. Pega a minha tranca. Toma! Isso daí não é bandido da minha mulher, cara. Só matou um bandido até agora, cara. A hora é errada, filha da puta. Vai correr de bandido. Caralho! O Gia tá entrando no passado. Pouco demais, mano. Aí, matou dois. Mais um dia no Brasil. Deixa eu acabar com a eletricidade de todo mundo. Toma no cu. Acabou a luz. Sem luz elétrica. Cara, esse dedo de ferro. O que é que adianta atacar a boca, cara? Eu vi o Castanhari falar a verdade. Que isso? Polícia? Polícia vai levar uma facada do bandido louco. Que isso, policial? Pega a pistola, cara. O policial ficou em cima da seca, velho. Meu Deus, gente. O que é que tá fazendo a faca na mão? Pega a arma, cara. Relaxa. É só se esconder o... O que é isso? O que é isso? Vai morrer geral. Vai morrer geral que é cúmplice. É cúmplice? É cúmplice. Mano, tá todo mundo bugado, eles nascendo no mesmo canto. Cara, por que que tu tá dando uma facada? Estão mexendo com o perigo. Eles estavam literalmente fazendo um bacana. Eu acho que a faca também é novidade, se não me engano. Essa faca eu gostei dela, hein. Cara, tem muita gente aí. Cara, tu saiu da missão de tacar fogo nos criminosos. Caralho, tu ouviu um grito do pessoal. Coisa horrível, mano. Caramba de gol futs. Ah, que isso? A bola é dura. Nossa, tá mentira. Olha o efeito do fogo. Flamejante as bolas. Fala do game, olha esse efeito que foda, mano. Fudeu. Esse cara é bom. Dá um tiro, Flamengo. Caralho, eu tenho esse quatro. É, cara. Pacote de explosivos novo aí. Ih, acabou teu... Caralho, tá igual a leite. Fala do mal. Cara, tenta fazer alguma missão do jogo mesmo aí das novas. Caralho, vou fazer. Tem missão? Ah, que o dali era uma missãozinha, aquela ali de matar os caras. Mas e a missão da festa junina? É essa que eu quero. Tem um negócio aqui que tá dizendo que tu tem que acender dez... Dez fogueiras pela cidade, cara. Ah, vamos então na busca das fogueiras. Tá continuando do vídeo. Onze minutos. Tão pra eu saber. Vamos então na busca das fogueiras. Tá, eu vou buscar o negócio ali e já volto. Beleza. Que isso? Caralho, as portas mal-assombradas. Que porra é essa? What the fuck? Ih, caralho, fodeu. Olha o som de expirar. Sai daqui é o caralho. Passa a grana. Cadê o Playstation? Cadê o Playstation? Não tem Playstation? Você é do Team Xbox? Cara, olha essa porra dessa mulher, cara. Foi de mal. Mano. Foi pro caralho. Foi pro caralho. Mano. Mano! Mano! Ninguém aqui tem Playstation? Ah, não. Como é que é o nome mesmo? Nicolau? Nicolau Belisca. Nicolau Belisca. Não, como é que é o nome dele mesmo? Mas é Nicolau mesmo. É de... Mano, os caras copiaram tanto de terra que até copiaram o nome Nico. E aí, maconheiro? Só na erva? Aluga-se. Só na erva? Vai pro caralho. Eu tô pelos caralhos! Tem uma placa de aluga-se. Tem como alugar? Não é possível. Tá ali na casa, ali atrás. Cara, esse grito é muito horrível, mano. Aluga-se esse espaço para oficina, garagem ou depósito. Cara, se tiver uns negócios, Se a gente comprar umas casinhas, você vai. Mas tem que ter, né? Se for para ser GTA. Como é que é, Tiba? Puta que pariu, hein? Pô, eu tava saindo nas fogueiras, mano. Eu tava saindo nas fogueiras. Tu não viu uma fogueira? Eu tava tirando as pessoas. Tu não viu nada do update. As pessoas pegaram fogo. Podia ter feito isso aí tudo antes. As pessoas pegaram fogo. Essa é a minha fogueira. É verdade. Isso daí é do update mesmo. Cara, deixa eu pôr um plato ou plomo aqui, né? Peraí. Ctrl 1. Plomo. Toma. Tipo um plata também. Plata. Oh, yes. Caralho, 10 mil? Plata. 20 caralhos. Cara, quer muito ter 20 mil. Nada, no momento, eu acho. Não, não é possível. Ih, ih, ouviu? Ouviu? Não ouvi nada. É o pássaro tipicamente brasileiro que faz pô, 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 pô. Tá falando o Ben TV, cara? É o Ben TV, eu ouvi o Ben TV. O pássaro tipicamente brasileiro. Ah, mano, o ragdoll é bom, vai? É. O ragdoll eu gostei. Pega uma moto aí e dá uma passeada pela cidade. Tá moscando, fiote. Toma. Dá uma passeada pela cidade e vê se tu encontra os negócios. lá para o centro. Ih, o cara chutando, vem. O mapa não é muito grande. Vamos ver. Vamos ver o mapa. Não, não vai dar para ver. Não vai dar para ver no mapa. Não, não aparece? Dá uma olhada aí nas ruínas, aquelas onde tem o... Mas como que é essa fogueira? As bandeirolas. Aí que tá, tem que descobrir, né? Vamos ter que achar alguma. Não, mas é tipo... Talvez aí tenha uma já aí no... E aí, objetivo? Que objetivo? Ah. Ah, não. Deve ser de Uber. Que isso, cara? Que isso? A mulher querendo uma carona. Já é, cara. É um assassino que é doce. Cadê a fogueira, minha senhora? Eu tô achando que essas bandeirolas aí ficaram sobrando, hein? Será, né? É possível que a gente tirasse. Será que tu ia meter julho na data do PC e eles trazem os negócios? Nossa, mas vai bugar tudo aqui. Ó o carro! Ah, porra! Um carrinho assim, dando sopa? Foda que se passa e não tiver as coisas de julho, era isso aí, atualização, cara. E acabou. O carrinho dando sopa vai pro caralho. Tô até lendo aqui, se tem alguma outra coisa. O que você achou da quebra de expectativa? Acho que eu ia roubar o carro e eu tô... Tu consegue comprar um capacete de moto também. Aqui, a fogueira. São João. Mano. Caralho, ó o... Porra! Ó, mas o parkour... Mano... Caramba, até a caixa d'água faz parkour, rapaziada. Ó a outra aqui também. Mano do céu, hein? Caralho, que foda. Ah, não é possível que a gente perdeu essa atualização incrível, cara. Perdemos, eu acho, cara. Mas eu tô achando que tem como voltar, cara. Não é possível. Mano, mas isso aí iam deixar um pouquinho de tempo. Que sacanagem. Pera que eles avisaram no 17 de julho, cara. Meu Deus, o PM chegou. A gente tá em qual mês? Em agosto. Isso é depois de julho? Sim. Cara, eu... Então, acho que deve estar aqui, cara. Não é possível. Porque abrindo o jogo lá na Steam, ele já mostra o carinha com o chapéu de palha. Não, mas acho que já era, cara. Ele tá em algum canto. Estou atrás de fogueiras. Me coloco com uma faca na mão. Cheio de ódio atrás de fogueiras de São João. Ó, despestei a polícia. Esqueça tudo, papai. Cara, tentei dar uma olhada aqui. Não sei se tem como jogar mais mesmo, não. Nossa! Eu acho que se pá era pra estar mais festa junina. O carro balão! É o carro inflável! Tipicamente brasileiro! Encontramos, gente. Encontramos os especiais da festa junina. Deixa eu fazer a fogueira de São João aqui. Joga ali, ó. Bem entre o carro e o telhado ali, ó. Bem em cima. Pera. Tem que chegar a nada pra parar. Ó, tem soco inglês. É, cara. E aí, a gente tá atrás de... Olha o que a gente achou aqui, ó. Que porra, é essa bugada isso aí? Não. Não, não. É a fogueira de São João. É normal mesmo assim? Aqui, ó. O que a gente tá fazendo? Aí, ó. Confronto de criminoso! Como é que é? Confronto de criminoso! Já vai pra mais um compilado do Vini aí. Caralho! Tem até filtro de barro! Deixa eu tomar umas pills. Nossa, vale 60 reais mesmo esse jogo agora. Então, eu acho que não tem mais as coisas de festa junina mesmo. Deixa eu tomar um banho. Não sei se eu vou voltar e rejogar. É, tinha assustado pra caralho. Não vê aquelas bandeiras fodonas não, mano? Pô, mas não é possível que só dura esse momento, cara. Ó, não. Esse quarto aqui é muito brasileiro. Cara, a gente já viu tudo isso. Ó, o reflexo, que foda. Não, meu Deus. A gente já falou, a única coisa boa nesse jogo é a ambientação. E só é boa porque parece coisa que a gente já viu. Mano, o policial mandou um fire in the hole. Foi pro caralho, foi pro caralho. Mano, esse grito, cara. Esse código é um pouco apelão, né, mano? Ele é. E mesmo assim, o Gê só matou 2 de 20 criminosos e tá indo embora da dona da batalha. Que isso? Ah, não, de novo, não. Será que o cachorro vai pro caralho? Ou não vai? Churrasco de dog. Churrasco de dog. Vamos ver ainda ali do Gê. Ó, faz um pega. Pega aqui, Rex. Como é que o Gê vai escolher por conta própria? Rex, pega! Que é isso? Que isso? Que isso? Mano, mereceu o comportamento. Que isso, Rex é o fodão. Carme instantâneo. Cara, o Rex tá lá vivão, cara. Isso foi um carme instantâneo mesmo, hein? Eu acho que não tem como ele pegar fogo, hein? Caralho, mano, Rex. Tu é o brabo. Vai no tiro, então. Não, vai na faca. Churrasquinho de... O cara é pisado. Ele tá pisando no fogo esperando um resultado diferente. O cara é psicopata. Sabe qual é a definição de insanidade? A definição de insanidade aqui, ó. Vai dormir, mas não vai ser por muito tempo. Isso aí vai ter que matar ele. Não tem como. Lá ele. Mano, não, não. Desce a bala. Desce o pipoco. É o super dog. Desce o pipoco. Desce o pipoco. Será? Pode descer. Desce o pipoco. Será que é o cripto? Ele não vai morrer. Que que é? Que que é a perninha? A perninha dele. Ai, meu Deus. Acabou o episódio. Deixa o like. Que horror. Mano, a gente não fez isso por conta própria. Deixa o like. Tadinho do cripto. Caralho, cara. Tadinho, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Música Na moral, na moral que vocês estão falando que a minha saga Star Wars está sendo feita com Vem que eu uso um espaço Ah não, ah não Porra, como leva uma série pequena no espaço Um órgão tério, temerido, virou palavra de lego Legal, essa saga peladinha é lego Legal, look em um madeirão no alé Enquanto o Havaiá fica só lua pressa Tomando na cantina fazendo uma festa Trazendo uma cima, jogando uma gré Quem pega os bala, esses cara não presta Mas que espaço é algo que eu já vi no início Na família Skylight, corredor de prima Bem-vindo, fui te desse anúncio Já vai deixando o seu like Já espada de leite, pelas Se for negro, parceiro, tá demais E tu sei ter mano, eu digo jamais Ei parceiro, dá te feio, eu preciso de você Por que? Pra cobrar esses cara tá aqui Tu querendo pagar pra ver Geral querendo pegar minha mãe Isso aí é nada a ver E olhar esse mano da arte verde Agora até você e... Ah não, aí não